A pedido de vocês, estou repostando esse vídeo de novo no meu canal que foi feito em outubro do ano passado com a Silvana Rênica falamos sobre algumas verdades aqui que não agradou algumas instituições e o meu vídeo foi bloqueado, na verdade ele foi congelado a partir do oitavo minuto que foi exatamente quando começamos a entrar nos temas principais dessa live então gente, eu não sei quanto tempo esse vídeo vai ficar aqui no canal vocês podem fazer o download, vocês podem compartilhar imediatamente com os amigos para que vocês possam assistir, tá? Se eu perceber que eles vão bloquear de novo esse vídeo, eu vou postar ele lá no Sparkles porque no Sparkles eles ainda não estão bloqueando a gente quando a gente fala as verdades, tá? Então esse assunto que nós vamos falar aqui nesse vídeo é um assunto muito sério, tá? É o motivo do porquê as pessoas estão ficando doentes é o motivo do porquê as pessoas têm uma vida miserável, né? Então, por favor, assista o mais rápido possível e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder para que essas mensagens cheguem nas pessoas e para que elas acordem para que elas abram os olhos do que elas estão apoiando nessa vida Então, mais uma vez, esse vídeo onde falamos sobre instituições bondosas que se apresentam como carneirinhos, como ovelhinhas mas no final das contas são lobomal na história Olá, gente! E para todos vocês que já estão aí para todos vocês que estão chegando muito, muito, muito bem-vindos aqui no nosso canal do YouTube bem-vindo para todos vocês que vêm aqui participar com a gente dessa conversa de hoje que vai ser incrível estou com uma convidada aqui muito especial uma convidada que entrou assim na minha vida como um presente, né? E eu estou muito feliz dela ter aceitado o convite para estar aqui com a gente hoje falando sobre um tema tão importante, né? um tema que acaba influenciando a nossa vida em vários aspectos e é tão legal a gente ter conhecimentos para poder lidar com esses tipos de coisas na nossa vida, né? Porque muitas vezes a gente não entende por que certas coisas acontecem por que ficamos doentes por que ficamos irritados por que a nossa vida acaba desandando então nós estaremos falando sobre isso hoje e essa pessoa tão especial, né? que eu estarei trazendo aqui é a Silvana Rênica tão famosa aí no Brasil é a queridona aí no Brasil, né Silvana? e ela também trabalha com relacionamentos ela fala sobre sexualidade, né? aquela sexualidade saudável, né? e ela também trabalha com a espiritualidade das pessoas então é tudo aquilo que nós estamos precisando aí no nosso mundo e ela, né? essa querida aqui Silvana seja muito bem-vinda Oi gente, tudo bem? Oi Karen Oi Sil tão feliz de ter você aqui hoje obrigada por ter aceitado o convite bom, obrigada por ter entrado na minha vida né? entrou assim como um presentinho, um pacotinho eu falo eu tenho que falar a mesma coisa, né? a gente foi assim uma coisa tão bonita porque as energias é aquilo, né? o universo todo é energia então quando você abre o seu coração quando você começa a emanar um certo tipo de energia as pessoas vêm com a mesma energia que você e é isso que eu sinto com você também, né? da mesma forma que algumas pessoas saem outras chegam com certeza eu estou bem eu estou muito bem e empolgada com o tema que a gente escolheu para falar hoje porque é muito importante as pessoas terem consciência de que o que está acontecendo na vida delas é responsabilidade delas com certeza com certeza e é porque às vezes as pessoas elas estão fazendo uma coisa de forma inconsciente, né? e elas não entendem porque certas coisas acontecem na vida delas e na verdade a gente chama a gente convida essas energias para a nossa vida então é tão importante a gente estar falando sobre isso para que as pessoas possam abrir os olhos e saberem como agir com essas situações porque aí quando elas perceberem que agora está entrando um mês aí que a gente vê um mês muito forte nesses temas então aí quando chegar o mês de outubro elas vão lembrar da nossa live da nossa conversa eu espero que sim eu espero também porque isso é uma coisa que eu venho falando sempre com as minhas alunas eu pego muito no pé delas porque é para o bem delas então nós estaremos falando hoje sobre egrégoras, né Sil? egrégoras e isso na verdade é bíblico, né? é, o que é egrégora, né? na bíblia lá em Mateus está escrito aonde estiverem dois ou mais reunido em meu nome ali eu estarei então em meu nome é a energia que nada julga é aquela energia quando você se reúne com duas pessoas, né? ou três e começa a focar em algo a colocar a mentalizar em algo com seu coração e com sua mente a energia, né? do todo ela está lá e ela vai fazer aquilo expandir porque a energia não julga a consciência do todo não julga é puro amor, né? só está lá para fazer as coisas funcionarem então egrégora, né? Sil? essa é um grupo espiritual é um grupo de pessoas que se reúnem ali numa congregação, né? e focam na mesma coisa ao mesmo tempo e aí a energia explode aquilo lá se multiplica, né? é igual uma pandemia vai se multiplicando não é, Sil? seja bom ou seja ruim, né? pois é é aquilo, né? a energia não julga, né Sil? a energia não julga então aonde você foca ela só te dá aquilo que você teoricamente está pedindo em vibração em vibração então assim as pessoas não têm muito conhecimento né? sobre tudo isso e vão vivendo ali daquela vida, né? o que os outros fazem elas vão fazendo né? vamos copiar ai se a vizinha fez eu também ah minha amiga ela postou uma coisa deixa eu postar também né? que é bonitinho vamos compartilhar vamos compartilhar é, mas não acho que elas não têm ideia né? do que elas estão fazendo então vamos eu costumo dizer que as pessoas elas estão estão adormecidas que elas ficam sacudindo bandeira no meio dos dos manifestos sem ler o que está escrito na bandeira tipo elas são ah tá todo mundo sacudindo me dá lá também que eu vou sacudir mas não parou pra olhar o que está escrito ali o que aquilo tudo significa qual é a função daquilo então é complicado porque é o que você fala né? as pessoas estão adormecidas e é aquilo que a gente fala de Maria vai com as outras né? todo mundo faz então deve ser bom também vou fazer pois é se todo mundo está ficando doente vamos ficar doente também junto né? porque somos todos um então vamos ficar todo mundo doente junto e isso que precisa acabar as pessoas precisam se despertar acordar né? e se elas não mudarem os hábitos delas se elas não começarem a fazer escolhas conscientes em tudo né? desde a hora que acorda até a hora que vai dormir a vida não muda e as coisas começam a piorar a piorar e elas não entendem o porquê né? vamos falar então dessa egrégora que está vindo agora em outubro não e eu que sou a pessoa eu e você né? somos duas pessoas que já tinha que estar aqui com a bandeirinha cor de roda ai mesmo câncer nossa que legal é verdade não dá mais aceitar esse tipo de coisa não dá não dá mais e conta um pouquinho disso Silvio você falou que você também teve câncer né? sim há 13 anos eu descobri que eu estava com um nódulo no seio e e eu sei hoje eu sei porque que eu tive câncer porque o câncer ele é uma doença autodestrutiva então quando as suas células estão infelizes amarguradas carregadas de ódio de energia energia densa elas vão se comportar de acordo com aquela energia então não adianta você falar assim ah eu nunca fumei nunca bebi não sei o que tive câncer tá mas como que era a sua vida energeticamente falando como que eram os seus pensamentos o que você emanava o que você desejava para as pessoas você fazia só o que você gostava que não é só o que você come ou se você fuma ou se você bebe às vezes a pessoa fuma a vida toda e não tem nada mas ela é extremamente feliz e graça entende? e aí eu atribuo o câncer que eu tive na época a minha infelicidade ao rancor à amargura a me prender num relacionamento feliz a raiva que eu sentia das pessoas as frases que eu ficava formulando para dizer para as pessoas eu não tinha coragem de lá e falar e ficava aquilo dentro de mim e aquilo eu falo que era criar um carunchinho que foi me corroendo e o mais engraçado é que cinco especialistas cinco médicos três médicos e dois médicos radiologistas faziam exames e diziam que eu não tinha nada e eu falava eu tenho estão falando no meu ouvido que eu preciso ir atrás eu ia dormir e estava assim você está com câncer cuidado sabe e aí eu não eu vou vou para outro médico liguei para minha mãe minha mãe falou venha para cá e tal cheguei lá o quinto médico esse já esse era oncologista também falou assim não vamos esperar daqui seis meses seus exames não deram nada eu falei moça não está entendendo eu quero que agora você faça uma biópsia eu quero que você faça eu quero que você faça um exame mais detalhado e aí era o que eu já temia no fundo eu já sabia o que eu tinha e às vezes eu acho que eu quis desenvolver um câncer para eu poder me livrar daquela vida que eu tinha que eu era infeliz conscientemente eu não tinha coragem então inconscientemente precisava de alguma coisa que me fizesse sair daquilo e foi o que aconteceu mas hoje eu entendo que quando a gente foca em alguma coisa quando a gente mesmo que a gente não queira aquilo mas quando a gente está participando daquela egrégora é aquilo que nós vamos criar para a nossa vida eu não faço exames eu não faço controle eu não faço nada eu não tomo mais aqueles remédios que eu tenho que tomar por não sei quanto tempo eu parei de tomar há muitos anos porque eu entendi que a cura dependia de mim e não de fazer exames então por que que a gente está falando desse mês que está chegando porque é o famoso outubro rosa que é ele é taxado ali né como o mês de prevenção ao câncer e daí eu queria saber hoje eu não entendi aonde está a prevenção porque pelo exame só detecta não existe prevenção não existe campanha mulheres sejam felizes larguem seus maridos abusivos não existe isso não existe uma campanha dizendo nós acreditamos que as mulheres que são extremamente felizes e realizadas elas são saudáveis não existe existe detecção e não prevenção então não é porque você está usando o lacinho rosa durante 30 dias como um broche você está protegida não aquilo ali nada mais é do que uma sementinha que plantaram dentro de você dizendo faça exame porque quando chegar a sua hora é de ter câncer porque todo mundo tem você precisa descobrir logo e aí quando você aceita a verdade essa verdade se materializa na sua vida é eu falo que é a campanha do medo em vez de ser uma campanha de prevenção deveria chamar a campanha do medo outubro rosa vamos deixar todas as mulheres com medo de que elas terão câncer né e aí a sementinha fica plantada só que as pessoas elas não sabem quem é que está por trás desse movimento então é por isso as pessoas são tão desinformadas são tão informadas são tão desculpem a palavra mas é muita ignorância das pessoas seguirem algo sem procurar saber o que está por detrás de tudo isso vocês sabiam você sabia assim eu acho que com certeza você sabe que os hospitais de câncer eles têm lá os patrocinadores né e a gente já sabe né já foi comprovado que se você comer a proteína animal ele vai alimentar a célula do câncer então uma pessoa que tem câncer não pode comer proteína animal né e as pessoas os patrocinadores dos hospitais de câncer e de todo esse movimento outubro rosa são as firmas de carne e os farmacêuticos né então assim é aquela controvérsia toda né que só uma pessoa que ainda está dormindo é que não vai entender quer dizer você não quer nem entender né então são todas essas coisas que eu acho tão importante a gente falar né que aonde você porque uma egrégora imagina só eu acho que é no mundo inteiro essa egrégora né do outubro rosa o mundo inteiro o mês inteiro usando aquele lacinho rosa e toda vez que você olha o lacinho rosa gente é uma é uma lavagem cerebral isso é uma hipnose na verdade você olha o lacinho rosa e você já lembra do câncer 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 eu preciso fazer um exame ai será que eu tô com câncer ai eu senti uma dor aqui eu preciso ir no médico então é uma manipulação isso é uma hipnose e a pessoa fica com aquilo e nós somos uma rede né Silvana nós somos uma rede energética quando as pessoas ficam ao mesmo tempo pensando em algo aquela energia se multiplica por que que o mundo inteiro tá doente por que que o mundo inteiro quase tá tá ficando com câncer porque as pessoas ao invés de focarem na saúde estão focando na doença né então é isso que precisa ó tem que virar uma chave aqui então essas mensagens precisam ser espalhadas a gente precisa contagiar as pessoas com essas mensagens né pra abrir os olhos dela né e eu ainda acrescento aqui a indústria dos exames ouia é laboratórios farmacêuticos né a indústria do causador né vamos estamos estudando estamos detectando e estamos tratando então envolve um triângulo né onde está a indústria farmacêutica porque o tratamento pro câncer eu lembro quando eu fiz tratamento eu não sei se você chegou a fazer alguém perguntou acho ali que meu cabelo caiu eu acho que isso é o menos importante é o cabelo numa hora dessas as pessoas estão preocupadas estão presas ainda nessa coisa da vaidade você está lá o médico diz você pode morrer aí o meu cabelo vai junto se você não tratar né então assim quando a gente observa isso eu lembro que o tratamento que eu fiz cada aplicação custava o valor de um carro popular zero na época cada aplicação eu fiz oito então esse esse medicamento ele saiu de algum lugar claro e não é só a indústria farmacêutica que está ganhando ele é dividido esse valor em vários órgãos e entende é muita coisa por trás mas o que me revolta no outubro rosa é que existe essa campanha por fazer exames e as pessoas ainda não entenderam que o exame é uma radiação no teu corpo que é uma agressão terrível no teu corpo igual o tratamento e aí deu uma parada aqui ela congelou de vez em quando mas voltou e aí eu não sei se as pessoas elas não se perguntam o que como é que a indústria farmacêutica como é que que essa os laboratórios como que eles crescem eles só vão crescer quando as pessoas ficarem doentes então será que as pessoas não se perguntam aham então eles querem que a gente fique saudável ou quer que a gente fique doente né desculpa falar mas indústria farmacêutica laboratórios eles querem as pessoas doentes senão eles vão falir se todo mundo ficar saudável saudável eles não vão mais desistir então o que que eles precisam pra que as pessoas fiquem doentes eles precisam também da carne uma causa né e precisam que as pessoas fiquem com medo né isso é terrível gente o medo o medo ele cria o que você tem medo eu sempre uso aquela um exemplo assim de quando a gente é criança e a mãe fala assim é vai dormir dorme logo se não o bicho papão te pega e eu tenho certeza que tem criança que acredita tanto que já viu o bicho papão já viu já viu já viu embaixo da cama tem certeza que viu porque era tanto medo que criou aquela imagem na frente dela então assim tudo o que você põe foco expõe tudo então se eu tenho a opção de focar num corpo saudável por que que eu vou ficar procurando doença por que que eu vou ficar agredindo o meu corpo com o exame de radioativo e quando a gente fala assim as pessoas olham pra gente e eu não sei se é com você mas comigo é assim você é leviana você tinha que estar internada se alguém morrer de câncer porque deixou de fazer exame e não achou a doença no início você é culpada você não tem vergonha de vir aqui e instigar as pessoas a deixar de ir ao médico essas coisas a gente ouve nós não estamos aqui pra ajudar nós estamos aqui pra ajudar as pessoas morrerem porque nós estamos falando porque elas não vão no médico entende? mas eu falo assim pra você não ir você não pode ter o medo se você tem o medo vá sim se você tem medo vá mesmo é isso eu falo também eu falo pras minhas alunas eu falo assim se você não conhece o seu corpo se você não consegue escutar o que seu corpo tá precisando vai no médico vai no médico porque as pessoas que não sabem escutar pois é mas o que eu ia falar também é que a última vez que eu tive câncer eu tava com 33 anos eu tive câncer no útero então assim com 33 anos quiseram tirar meu útero e eu passei por três especialistas e deu lá o câncer tudo mas faltavam só dois dias pra eu me internar já tava tudo pronto pra eu me internar dois dias antes eu fui fazer o último exame que tinha que fazer exame de sangue e tudo ultrassom pra poder se internar naquele último exame não deu mais nada não deu mais nada o câncer de repente desapareceu né e aí depois de dois dias que eu fui no médico a minha gatinha morreu com o quê? com câncer no útero depois de dois dias ela te salvou ela me salvou e é porque eu creio muito e eu ensino sobre isso a nossa vida é um espelho e tudo que tá na nossa casa tudo os nossos bichinhos tudo é conectado conosco né e os gatinhos eles eles nos salvam mesmo né e a minha gatinha morreu depois de dois dias que foi constatado que eu não tinha mais câncer mas eu tô contando isso porque desde ali eu nunca mais fui em um ginecologista fui duas vezes agora porque a gente tava tentando ter filhos mas eu não quis mais ir no médico pra ver se eu tinha alguma coisa né então quando as pessoas me perguntam se eu vou eu falo não vou eu não vou porque eu aprendi a escutar o meu corpo eu sei porque que eu fiquei com câncer né igual você falou eu tava passando por uma depressão terrível quando eu tive câncer gente vocês não sabem o buraco que eu tava então assim eu sei o porque que eu tive câncer e eu não quero mais estar naquela situação pra ter de novo um câncer então eu sei escutar o meu corpo eu sei como as doenças nascem primeiro nasce no coração as doenças né com os sentimentos e tudo então é por isso que eu não vou no médico não vou eu preciso tá realmente caindo ali pro meu marido eu preciso tá caindo ali pra alguém falar não você precisa agora de um remedinho mas eu não vou né eu faço outras coisas naturais vou meditar eu vou cuidar do meu coração que é cuidando da raiz que a gente vai conseguir sarar alguma coisa na nossa vida né então assim eu só queria falar porque eu vou as pessoas não entendem né quando a gente fala que a gente não vai no médico eu não vou eu não vou em médico eu não vou eu nunca mais fiz exame eu liguei pra ele falei ele é um amigo meu eu falava pra ele não mande mais remédio eu não vou mais tomar porque se eu acredito na cura eu tenho que ter fé não existe meia fé ah eu tenho fé mas é melhor olhar né vamos vai que vai que vai que hipocrisia isso sim esse vai que já é o medo é aconteceu uma coisa com o meu filho meu filho tava fazendo tratamento com um especialista de uma cidade quase 300km daqui caríssimo caríssimo ele ia a cada 4 meses e trazia corticoide pra tomar toda semana então ele tava inchado ele sentia dor nas articulações porque disseram que ele tinha asma ele tinha rinite que a única coisa que ele não tinha alergia era de cachorro não de gato ele tinha alergia de cachorro de cortina de tudo tinha que plastificar o quarto dele nessa época ele não morava comigo aí quando eu voltei morar com ele que ele tinha 16 anos eu descobri que ele tava usando bombinha com 16 anos usando bombinha pra ele e aí eu cheguei no quarto dele e falei assim pra ele você sabe o que que causou a sua asma você sabe o que 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 tá te deixando doente eu falei é o leite olhei bem nele falei é o leite então a partir de hoje você não vai mais tomar leite peguei a bombinha dele e arremessei no lixo tipo joguei no lixo falei você tá curado daí ele falou assim você é louca adolescente de 16 anos ele não sabia se ele ria ou se ele chorava daí ele ele me peitou daí eu falei você não tem nada você não percebeu que você permitiu que as pessoas te convencessem que você é doente aí ele falou assim pra mim você não pode falar isso porque você nunca foi junto comigo no médico e ouviu o que o médico tinha pra dizer não meu pai eu falei pois é agora você já pensou o que seria desse médico do consultor gigante que ele tem lá se ele não convencesse os pacientes de que os pacientes são doentes todo mundo que chegasse lá ele falasse assim não você é saudável daí ele falou assim como assim eu falei meu filho você é doente porque falaram que você é doente a partir do momento que você falar que você é saudável e parar de tomar leite que é inflamatório você vai ficar bem hoje meu filho tem 22 anos oi voltou peraí voltou voltou ele nunca mais teve crise de asma ele mora numa casa com seis cachorros dois gatos e ele nunca mais teve nada nunca mais nunca mais ele teve nada depois daquele dia que eu joguei a bombinha dele no lixo ele não tinha nada falavam que ele tinha e ele acreditava e aí os sintomas acabavam aparecendo daí como eu falei que ele tinha leite ele parou de tomar leite ele atribuiu a cura a não tomar mais leite foi muito legal foi muito lindo pois é essa experiência é muito bacana a gente falar porque as pessoas não tem ideia que a gente consegue se curar sozinha você falando do câncer que sumiu e eu se eu tivesse demorado mais 15 dias também teria sumido porque o tumor era pra estar em determinado tamanho quando eu fui fazer a cirurgia e ele tinha menos que a metade porque eu fiquei fazendo um processo de meditação eu mentalizava em cima de cada hemácia quando ia a hemácia pra alimentar o tumor era um duende em cima com um negocinho e ele tirava um pedaço deixava o duende tirando um pedacinho do tumor sabe caia na corrente sanguínea e ia embora e eles iam e ficavam indo assim num ritmo e arrancando pedacinho por pedacinho e daí quando tirou primeira coisa que eu perguntei pro médico não foi assim você tirou meu seio? eu perguntei qual o tamanho? primeira coisa que eu perguntei qual era o tamanho? aí ele falou menos de um centímetro era menor do que quando eu tinha descoberto e já tinha passado quatro meses os médicos falando que eu não tinha nada não tinha nada então eu acredito que se eu tivesse deixado pra lá não precisaria ter feito nada também seguir todo o protocolo de tratamento pois é gente é isso que eu falo o nosso corpo ele consegue se autocurar se nós dermos pra ele somente o que ele precisa e isso que você fez de mentalizar acreditar na cura de que você não tem nada e que você consegue cuidar do seu corpo você não precisa de remédio de química de nada a gente consegue basta a gente aprender a escutar o nosso corpo porque quando você vai no médico ele te deixa mais doente ainda ele começa a criar outras luzes porque nem ele sabe o que você tem nem o médico sabe né então ele começa a criar outros tipos de doença vai te passando remédios aí com aqueles remédios vai atacando outros órgãos no seu corpo e você vai precisar de outros remédios e vai virar um ciclo vicioso na sua vida e você nunca mais vai parar de ir no médico e aí eu conheço pessoas hipocôndricas que ficam qualquer sintomazinho que ela sente ela vai lá no google ai eu tô com uma dor de garganta pode ser um tumor aí vai no médico aí não é nem um tumor mas aí o médico inventa uma outra coisa e dá um remédio pra ela então é isso que as pessoas precisam entender pra que o médico tá lá claro que eu não vou eu não tô dizendo que não temos que ir no médico o médico tá lá pra ajudar mas eles também foram manipulados pra passar remédio pra gente eles foram manipulados né então é igual a nutricionista né a mesma coisa que nutricionista é porque eu falei né pra você que eu fiz também nutrição aqui na Suíça quando eu eu me formei personal trainer né então assim tudo que eu aprendi de nutrição 80% eu joguei no lixo eu jogo no lixo depois que eu me despertei e eu aprendi o que que meu corpo precisa pra ele funcionar direito né pra que a gente não engorda emagrece engorda emagrece eu joguei tudo aquilo que eu aprendi no lixo então eu falei né eu falei pra Sil eu falei assim Sil eu só confio em nutricionista desperta é eu abandonei também cara não adianta ficar pesando as graminhas da batata da mandioquinha que paranoia carne aquela coisa o meu personal falou assim ai eu peso se passou 5 gramas eu tiro cara vem 2 metros de altura desse tamanho não sério parece assim que o mundo realmente eu tô com uma resta de sol aqui porque agora abriu um sol lindo aqui ai que lindo que lindo alguém perguntou ali sobre proteína texturizada né que não tá comendo a carne daí quer suplementar a proteína texturizada ela é até uma opção mas você tem que tomar muito cuidado porque soja é lixo soja é veneno é transgênico tem muito lixo também então dá pra pegar proteína em outras coisas por exemplo tem ovos tem semente de chia semente de gergelim o que mais agora bom proteína a gente encontra e também em verduras em verduras de verde escuro também a gente encontra muita proteína boa né o abacate é uma fruta que todos deveriam na verdade comer porque o abacate a gente não só encontra proteína como carboidrato e todas as vitaminas necessárias pro seu corpo e a gordura é uma das melhores gorduras que tem é a gordura hoje meu almoço foi só abacate foi só abacate hoje eu não misturei nada eu comi dois abacates esse foi meu almoço é o que o meu corpo pediu então é aquilo quando você aprende a comer só o que o seu corpo pede o seu corpo não sofre porque esse corpo aqui é igual um carro né se a gente der por exemplo esse carro aqui é a diesel e eu vou lá né abastecer o meu carro e coloco lá o álcool ele vai dar ali uma engasgadinha né vai dar uma engasgadinha e de repente vai pifar é socorro preciso ir pra oficina né e aí você continua dando ali álcool pra ele pra ele funcionar né ele não tá funcionando mas você continua dando álcool vai chegar uma hora que vai arriar tudo ali ele não vai mais funcionar porque você tá dando né o combustível que ele não quer ele não quer então o nosso corpo é igualzinho com a comida se você aprender o que o seu corpo quer cada corpo é diferente um do outro mas se você aprender a dar pro seu corpo o que ele quer ele vai funcionar e aí olha comida é melhor do que alimento e todo todo medicamento na verdade que você precisa você encontra na natureza né no seu alimento nas frutas e nas verduras tem que saber tem que saber tem que saber diferenciar alimento de produto alimentício quando você vai no supermercado tudo que tem lá não os produtos inteiros né mas tudo que é comercializador você pode comer você pode comer não vai morrer porque você comeu um pacotinho de salgadinho mas isso não é alimento isso é um produto alimentício produto alimentício que vai deixar o corpo doente tem que ter essa tem que ter essa essa consciência de saber diferenciar não é porque tá lá embalado num pacotinho que é saudável sim o que é saudável é o que não tá embalado é o que tá fora mas eu agora voltando assim ao assunto das egrégoras e tem isso também né tem as egrégoras dentro da bebida do álcool dos vícios é da mesma maneira que uma pessoa que começa a praticar de física se ela não praticar por isso que é legal quando você tem alguém que vai com você pra academia que se incentiva que você chama uma amiga pra ir andar porque também cria uma egrégora por isso que é tão difícil a gente ter ter esse essa disposição porque você tá sozinho e aí a gente lá treinar eu por exemplo eu não consigo treinar sozinha eu invento mil e uma desculpa pra ir pra academia e isso não pode ser assim você não pode ir fazer um treino andar de bicicleta só porque todo mundo faz e você quer ir se você não tá feliz é aí começa o problema dentro de você fazer coisas por obrigação então você tem que ter uma motivação pra fazer as coisas isso é muito importante deixar bem claro aqui e agora a gente tá no mês do suicídio então agora nós também temos uma campanha aqui em como é prevenção do suicídio e daí eu queria entender como que você previne o suicídio já que o suicídio no meu entender né é uma pessoa que está totalmente controlada pelo lado de fora pelo espiritual ela já nem sabe mais quem ela é ela está se entregando a energias que dominaram ela então aí quando você cria um negócio pra isso você tá potencializando tudo aquilo nas pessoas que estão conectadas ali então você acaba instigando mais as pessoas a entrar nisso e a ter mais vontade de suicidar do que o contrário que triste né que as pessoas não sabem muito muito pois é as pessoas deveriam seguir movimentos que se chamasse campanha da alegria campanha da saúde campanha da paz né se as pessoas começarem a seguir esses tipos de egrégoras tudo começa a mudar e a gente não só muda a nossa vida como a gente começa a mudar o planeta inteirinho então é simplesmente um virar de chave na nossa mente porque tudo isso é mental as egrégoras espirituais elas são todas movidas pelo nosso mental a gente foca né a gente foca com a nossa mente com todo o nosso coração e pronto ali a energia começa a se espalhar e com uma força total porque a egrégora tem muita força né então é só um virar de chave gente a gente precisa começar a se fazer pergunta o que tá por trás de tudo isso de tudo isso né o que que tá fazendo esse movimento funcionar né quem são os tipos de pessoas que estão nesse movimento vamos abrir um pouquinho os olhos né começar a ser um pouquinho mais conscientes com as nossas escolhas né é que também tem a questão das redes sociais né onde as pessoas se sentem incluídas em alguma coisa quando elas entram nisso aí elas colocam o negócio rosa é como por exemplo quando alguém morre e a pessoa já troca as fotos de perfil e coloca luto se imagina a energia que essa pessoa tá atraindo pra vida dela de todo mundo se perguntando quem será que morreu aí já manda mensagem pra um quem morreu no fulano lá entendeu e aquilo vai criando uma energia tão grande e aquilo vai tudo pra cima da pessoa e aí a pessoa acha que ela tá fazendo isso por respeito né por carinho mas ela não sabe o que que ela tá criando com aquilo não só ela mas também tá prejudicando o espírito da pessoa que se foi isso porque acaba preso né sim então assim é muita falta de conhecimento né que a gente precisa repassar então assim o que mais tá movendo tudo isso são as redes sociais né porque antigamente não era assim tão forte então hoje em dia a rede social é um veículo muito rápido né com um clique pronto você já conseguiu postar alguma coisa e com um clique você consegue compartilhar as coisas né então tudo isso virou algo muito pandêmico as pessoas estão todas contagiadas por causa de movimentos de egrégoras negativas né então rede social gente é uma das primeiras coisas que eu falo quando as pessoas falam eu quero me conscientizar eu quero despertar a primeira coisa que eu falo sai da internet sai da internet você quer entrar no facebook quer entrar no instagram siga somente as pessoas que vão te levar a construir algo na sua vida e não destruir né então a primeira coisa que eu falo a primeira coisa que eu falo você quer despertar tome cuidado com o que você ouve toma cuidado com o que você está vendo com o que você está falando e compartilhando né e rede social televisão novela ô novela eu sou tão feliz que já faz mais de 25 anos que eu não assisto novela eu era doente por novela eu parei é um vício né eu parei de ir almoçar no restaurante de um amigo meu porque ele tem uma televisão no restaurante e na hora do almoço ele fica passando jornal eu parei de almoçar lá parei porque como é que você vai comer está comendo nem vê que está comendo e vendo desgraça e vendo notícia ruim aí eu parei parei de lá as pessoas elas tem muita sim sim fala fala você falando de rede social ontem aconteceu um fato comigo assim que eu fiquei mas assim tipo eu até quero te perguntar o que é esse sintoma que eu tive quando aquilo aconteceu porque ultimamente sempre que eu tenho uma emoção dentro de mim o meu chakra coronário ele começa como se aqui estivesse tudo aberto e toda essa parte do meu cabelo se arrancar sendo puxado para cima aqui parece assim que tem algo fazendo assim parece que tudo está subindo parece que a sobrancelha tudo está subindo e eu queria saber se isso é bom ou ruim mas deixa eu te contar a situação que causou isso ontem eu tenho um casal de amigos é um casal de homens e eu conheci há pouco tempo aí segue e tal você chama vamos tomar um café vamos foi na casa de um na casa da outra enfim aconteceu umas situações aí que me deixaram me questionaram a respeito da índole de um deles e aí eu parei de seguir ele mas eu parei de seguir ele no Instagram porque ele estava postando coisas de ódio eu só parei de seguir e aí ele percebeu e veio me questionar e aí eu falei você quer que eu fale a verdade ou invente uma mentira não fale a verdade aí eu falei a verdade eu falei não gosto que você posta você só posta coisas dando na cara de alguém se fazendo de vítima e eu não gosto e ele me agrediu tanto ele tentou né ele escreveu tanta coisa feia maldosa sobre mim e aí eu falei só falei assim obrigada universo por me mostrar quem é a pessoa porque ele se revelou eu tinha só um sentimento em relação a ele e aí quando eu parar de seguir ele 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 se mostrou pra mim quem ele era de verdade o caráter dele aí eu coloquei aquela mãozinha assim né e bloqueei porque estava me ofendendo bloqueei né e aí nesse momento comecei a ter comecei a ter essa sensação aí eu não entendi se era uma energia estagnada que estava dele que estava em mim que saiu expandiu ou se era uma emoção negativa minha que estava me influenciando eu queria que você me explicasse sabe explicar por que que acontece isso é às vezes é a libertação a gente não pode generalizar que é sempre uma coisa né mas eu sinto muito disso isso tem até um nome é electro esmola começou aqui ó começou assim agora então assim ou você é uma energia que fica grudada em você e que precisa sair ela gruta em você e você sente que ela está querendo sair aí você começa a sentir aqui ó o meu couro cabeludo começa a vibrar eu sinto vibrar tudo aqui né é quando uma energia ela quer começar a se desprender na verdade do seu campo vibracional então quando você se conscientizou ah ok isso não é o tipo de pessoa que eu vou seguir então é como se estivesse desprendendo de você uma energia que não te pertence né eu sinto muito isso aí eu fui meditar e eu acordei tão bem tipo leve porque assim ah que bom a gente está entendendo uma coisa também né que a gente está sempre pedindo em oração para que o universo para que Deus tire da nossa vida os lixos as pessoas que não gostam da gente de verdade aí quando tira a gente se questiona o que? o que foi que eu fiz? é tem que aceitar né tem que aceitar que aquilo ali aconteceu porque era para acontecer entendeu? eu sempre falo assim quando você está seguindo esse caminho né do despertar então assim quando as pessoas se afastam em vez de você se questionar por que? o que eu estou fazendo? será que eu fiz alguma coisa de errado? em vez de você se culpar alguma coisa agradeça sempre agradeça porque tudo acontece para o seu melhor tudo de verdade então sempre agradeça e fica feliz né se as pessoas se afastam e é um dos primeiros sintomas que começa a acontecer quando a pessoa começa a entrar no despertar as pessoas se afastam porque começam a achar você louca né você está meio esquisita pancada da cabeça e as pessoas se afastam deixa deixa as pessoas se afastarem né tudo para o nosso bem né é tudo é para o nosso bem não existe coisa errada e coisa ruim né não não existe nem certo nem errado nem verdade absoluta cada um tem sua perspectiva então o negócio é a gente aprender a gente aprender a fluir né e se a gente começar a se conectar cada vez mais com o nosso coração aí que está muito é muito legal cada vez que a gente se conecta mais com o nosso coração vamos nos conhecendo um pouquinho mais e vamos também abrindo os ouvidos espirituais para a nossa intuição né então hoje em dia com toda essa energia elevação né da frequência do planeta as pessoas estão ficando muito intuitivas porque a espiritualidade está falando conosco a todo momento né então é muito legal a gente abrir os ouvidos espirituais e começar a escutar a nossa intuição não pensar ah é uma bobeira da minha cabeça não escute por exemplo se a gente quer sair de casa e de repente acontece alguma coisa e você não consegue sair de casa escute a sua intuição porque a espiritualidade ela está querendo nos proteger de algo lá fora agora né porque a energia está bem densa lá fora mas cara isso é muito incrível né acontece sim um dia eu estava saindo eu adoro contar a história eu estava saindo para ir andar na lagoa com uma moça e essa moça assim também tinha aquele sentimento pô mas é uma pessoa tão boa mas foi tão legal foi legal eu dar partida no meu carro o carro não pegou aí o que eu fiz eu falei carro você está me protegendo de alguma coisa então eu vou ficar aqui dentro meia hora e quando der seis horas se você ligar eu entendi que eu tenho que me afastar dessa pessoa olha a loucura eu fiquei dentro do carro meia hora quando deu o tempo o carro pegou eu saí dei uma volta eu avisei ela que eu não podia ir não poderia ir porque o carro não estava pegando e dei uma volta na quadra e da mesma forma desse menino essa pessoa se revelou depois não sendo a pessoa que eu achava que era então se fosse qualquer outra pessoa eu ia ficar surtando ai meu carro quebrou ia chamar mecânico ia a pé ia chamar Uber eu não eu aceito o que parece ser ruim como uma coisa que está querendo me mostrar alguma coisa é sempre assim é e tem gente que pensa ah é louca vou já contar você tem energia meu carro tem um espírito é uma consciência é uma consciência claro meu carro tem tem um espírito dele mas isso é muito legal a gente falar agora porque realmente as pessoas estão ficando mais sensibilizadas com a intuição mas isso é uma proteção as pessoas precisam entender que a energia lá fora está tão densa no momento que a espiritualidade está nos ajudando o tempo todo então eles estão sempre falando no nosso ouvido olha não sai de casa agora toma cuidado com isso toma cuidado com aquilo então preste atenção né então cada vez que a gente se conecta mais com o nosso coração nós vamos conseguir escutar essas vozes e aí você também automaticamente vai conseguir escutar o que o seu corpo quer o que o seu corpo quer seguir o que os seus olhos querem ver agora aí você abre lá a internet vê uma postagem que vai te deixar triste a primeira postagem te deixa triste né você vê lá tipo um bichinho que está sofrendo primeiro de manhã primeiro de manhã a pessoa abriu o olho desligou o despertador e já vai olhar o instagram não sabe o que ela vai ver nossa e aí pode acabar com o dia dela é o primeiro hábito que você tem que tirar da sua vida acordar e pegar o celular não faça isso esconda seu celular antes de você dormir esconde compra um despertador digital sabe aqueles antigos compra aqueles mas quando você vai dormir esconda seu celular para você não acordar e já pegar seu celular essa é a minha primeira dica de verdade eu desligo eu tiro da internet e tiro o volume então ele só desperta aí eu só desligo o despertador e ele não tem notificação não tem nada porque ele está sem internet e sem nada ele está em rodação mas aí é um controle meu eu não posso deixar que o celular me controle né eu tenho que controlar o celular é porque as pessoas não tem disciplina porque conheço muita pessoa que fala que começou a fazer isso né aí já depois na segunda semana já começaram de novo ah eu vou dar uma lidinha aqui né aí vai lá e vê uma postagem por exemplo de um cachorrinho que estava sofrendo na rua tá aí ela vai ficar lá olhando o vídeo que tem lá uns 10 minutinhos de um cachorrinho que foi salvo na rua tudo e aí você olha o quanto de visualização que tem ali né 10 milhões de visualização num vídeo de cachorrinho sofrendo né aí a pessoa vai lá apoia gente eu vi essa essa pergunta pode falar eu sou muito assim com animal eu sofro demais com animal eu não posso ver um animal sofrendo de verdade gente eu fico mal por dia se eu ver um animalzinho sofrendo eu fico realmente minha frequência baixa na hora e é difícil eu sair daquela frequência baixa quando eu vejo um animalzinho sofrendo muito difícil e aí uma vez eu vi um cliquei também burrice né vi vi lá no facebook um monte de cachorrinho dentro de uma gaiola na China e cliquei naquele vídeo nossa pra que que eu fiz isso e um monte de visualização gente isso aí também é uma egrégora tá e eu vou falar uma coisa pra vocês tem agora um monte principalmente os asiáticos Cambódia Vietnã eles estão fazendo muito desses vídeos eu vou falar pra vocês uma coisa as pessoas estão usando usando um motivo que vai tocar no coração das pessoas pra elas ganharem visualização em dinheiro então você tá apoiando na verdade um crime porque eu escutei falar de que alguma dessas pessoas fazem todo aquele teatro ali com cachorro judiam do cachorro deixa ele lá todo ensanguentado na rua pra depois fazer um filme que tá chegando lá pra salvar o cachorro e fazer tudo gente isso é uma doença eles jogam o cachorro no rio pra depois salvar eles fazem tudo isso é uma eles montam a cena pra depois gravar meu filho me falou isso ontem e ainda eu briguei eu falei eu não queria ter eu não queria ficar sabendo disso por que que você me contou gente é então assim aqui no Brasil aqui no Brasil o Karen nós temos uma pseudo-celebridade uma ex-atriz aí que ela ela vive disso ela é vegana ela defende os animais mas ganha dinheiro mostrando maus-traços e aí uma uma seguidora minha perguntou ah eu mas eu sigo um instagram e um canal onde a pessoa faz o bem pros bichinhos ela vai lá e denuncia e depois ela encaminha pra adoção mas eu tô me sentindo muito mal então eu estou dividida entre deixar de seguir e deixar de apoiar este movimento entendeu e e e parar de seguir né ela ficou na dúvida daí eu falei assim você já parou pra pensar que ela podia fazer tudo isso sem filmar ela podia denunciar ela podia chamar a polícia ela podia fazer tudo o que ela faz sem mostrar só que ela vive disso ela ganha dinheiro em cima disso é tudo um teatro também aquele chororô aquilo tudo é uma egrégora terrível que já consome ela claro ela já nem tem mais controle sobre isso mas eu falei tudo o que você olhar e que fez mal abandone sim abandone tá vendo o sofrimento você vai tudo que vai volta pra você não adianta não adianta sim esse é um motivo porque eu não já fazem mais de 17 anos que eu não assisto mais jornal eu não sei se você me perguntar o que acontece lá fora numa outra cidade eu não sei gente eu não sei nem o que acontece aqui no meu bairro se você me perguntar de vacinação de vírus eu não sei te responder tá então assim eu parei de assistir o jornal porque as pessoas dizem que não sabem meditar que tem dificuldade de meditar mas vocês sabiam que quando vocês sentam na frente da televisão vocês estão meditando é uma meditação você tá sendo hipnotizado você tá meditando por quê o que que é meditação é você ficar concentrado em apenas uma coisa em observar e deixar né observar você fica concentrado então quando você fica na frente da televisão você tá sendo hipnotizado e automaticamente você tá meditando automaticamente e tudo aquilo tá entrando na sua cabeça e lá e vai e o seu consciente é que não tá filtrando nada deixa entrar tudo lá pro subconsciente e viram programas magníficos pra destruir sua vida né então então assim a primeira coisa se você viu que é algo triste não clique não clique porque as pessoas estão ganhando dinheiro pra tocar no seu coração porque cada clicada eles estão lá ganhando dinheiro com isso não clique tá porque isso é é uma maldade é um crime é siga gente siga somente pessoas que fazem o bem e que não precisam mostrar nada pessoas que vão te ensinar a dar risada a ser feliz a ter paz né sigam somente essas pessoas que contribuem para o seu crescimento espiritual crescimento pessoal parem de seguir bobeiras né coisas que fazem sua frequência ir lá pra baixo né então são todas essas são esses detalhes e quando você também segue as celebridades e você fica vendo aquilo hipnotizado ali invejando aquela vida achando que a vida daquela pessoa é perfeita e aí você se deprime e pensa porque Deus que eu não sou beneficiada com aquilo você não atrela aquilo a você mesma você está dando isso pra pessoa quando você é mais um que soma ali de visualização você está dando isso pra aquela pessoa e aquela pessoa está mostrando a casa dela os filhinhos dela e aí quando a gente fala de filho é um problema muito mais doentio porque eu tenho uma amiga que mora fora do Brasil e ela falou ela falou Silvana você não tem noção a quantidade de pedófilo de traficante que está por trás disso que está ali assistindo que está tirando print que está vendendo foto que está a energia que essas crianças estão recebendo é uma coisa tão terrível que eu acho que quando elas entrarem na adolescência elas não vão nem saber que rumo tomar na vida delas e os pais não percebem acham tão bonitinho aí está lá depois a criança doente a criança está com câncer infantil daí fala assim ai mas a pessoa a criança teve câncer ela não tem culpa tem porque ela está absorvendo uma energia negativa ela está absorvendo isso e a culpa quer dizer a gente chama de culpa mas é a responsabilidade dos pais porque eu admiro muito a cantora Sandy porque ninguém nunca viu a cara do filho dela ela esconde a criança ela não quer mostrar o filho dela para ninguém isso é um direito dela e ela é criticada por isso ela é criticada por isso porque todo mundo faz qual o problema de você mostrar o seu filho e eu percebo que hoje tem muita mulher engravidando para ter visualização elas estão engravidando todo mundo está ficando grávida todo mundo está querendo ter filho é aquela coisa maravilhosa mas poucas mostram a realidade ali do parto do sofrimento da criança pequena do peito não elas só postam as fotos do bebezinho lindo cheiroso arrumadinho e aí se instiga outras mulheres a também ter filhos e aí elas percebem que não era assim mas não pode devolver não pode devolver não pode lagar na esquina e aí a gente está criando esses jovens esses adolescentes aí que coitados vieram para o mundo encarnaram aqui com uma expectativa e acabam não conseguindo ter a situação que precisavam ter eu vejo assim as pessoas quando elas estão dormindo essa vida já é um teatro por si só né o planeta terra é um palco de teatro onde nós somos os personagens mas as pessoas vão além disso além disso aqui ser um palco e ser um teatro as pessoas fazem um teatro dentro de um teatro você me entende? as pessoas pegam a vida dela né que não está ali feliz e aí elas começam a pensar que teatro que eu posso fazer agora né para que eu consiga sei lá ter mais dinheiro ter mais visualização para me sentir mais bonita mais valorizada ganhar elogios qual é o teatro que eu posso criar agora em cima deste teatro que já é a minha vida toda né então são tantas máscaras que as pessoas vão colocando uma em cima da outra mas tudo isso por causa dessas egrégoras tudo isso por causa e você acha não você acha né eu tenho certeza que isso não é nenhuma questão uma coisa assim que eu estou ficando assim muito assustada com o que está acontecendo que é a egrégora das harmonizações faciais que está deformando o rosto das mulheres as mulheres não se reconhecem mais eu falei isso no meu curso de conscientização que eu fiz no mês passado que eu acho isso gente sabe por que as pessoas fazem isso é porque destroem tanto o corpo dela né são tão infelizes começam a destruir o corpo delas que depois fica tentando rebocar igual um carro e aí elas ficam parecendo monstros e se acham lindas maravilhosas mas é aquele negócio que eu faço ela só reflete a pessoa só reflete aquilo que ela tem dentro dela e precisa de botox precisa de de rebocar toda da cabeça começa aos pés começa a precisar de cirurgia porque não se sente bem consigo mesmo né e aí ela acha que depois que fez a cirurgia ficou linda e maravilhosa mas fica parecendo um monstro eu vi cada coisa que é de assustar não é fica fica feio muito feio Deus que me livre um dia eu fui lá fui convencida lá pela minha amiga a fazer um botox aqui não sei o que eu falei ah então tá bom faz aí vou te divulgar eu fiquei assim ó sério quem é minha seguidora que lembra disso que eu fiz antes ou depois que eu mostrei a foto Jesus amado eu fui lá fazer um outro procedimento pra tirar todo o efeito daquilo e nunca mais nunca mais e aí as pessoas perguntam hoje né nossa você tem 46 anos você tem 44 né Carrie sim sim você tem 46 anos não parece o que que você qual é o segredo eu falo ser feliz e cuidar do seu corpo é ser feliz e aí eu brinco eu falo que eu sou solteira e não me incomodo é gente as pessoas também me perguntam né o que que eu faço tem uma pessoa que eu sou ela só me tornou ela foi uma das pessoas que mais teve transformação com o meu curso esquema 23 mas ela só me procurou essa pessoa porque ela queria saber se eu já havia feito botox e eu dei tanta risada quando ela me perguntou isso sabe e elas perguntam como é que você consegue ter 44 anos e não ter rugas ainda eu falo a gente o nosso tudo que você tem dentro do seu coração reflete lá fora então a gente consegue parecer mais jovem quando a gente tem alegria no coração quando a gente tem paz no coração quando a gente não se deixa influenciar por todo esse estresse lá fora né porque aí a pergunta que mata todas as choradas pra quem é que você faz botox cirurgia plástica pra quem é que você faz é pra você mesmo claro que não você faz isso pra mostrar pros outros e ainda pra mostrar pra aquele lá que não gosta de você isso que é o pior de tudo faz pra quem que te odeia é a pessoa é a pessoa que passa dinheiro que não tem como falam pra comprar algo que não precisa pra mostrar pra quem nem sabe que ela existe é pois é então assim não é pra você que você faz isso né esse monte de retoque é pra se mostrar então a gente tem que sair um pouquinho desse mundo ilusório esse mundo tão artificial esse mundo que nossa gente a pessoa esqueceu o que é naturalidade primeiro que esqueceu que é natureza né depois que esqueceu que é natureza come só produtos industrializados e aí depois esqueceu a sua própria naturalidade que é a beleza mais pura que existe né então ai quando eu quando eu quando eu vejo essas coisas me dá até um aperto no coração né como as pessoas se afastaram do coração delas é triste mas são egrégoras tudo isso faz parte de egrégoras não é buscando que tá fora e o um problema sério assim de uma egrégora é que ela cresce a ponto de dominar quem faz parte dela ela controla tudo ela controla e daí pra pessoa sair dali é que nem se livrar do bicho de droga dificilmente ela consegue com certeza é é complicado gente as pessoas estão escrevendo escrevendo ai tem muita gente que pergunta aí pra nós se quer olhar ali verdade eu me sinto uma bebê e tu também é muito linda pensei que tivesse uns 30 anos e pouco ah muito obrigado por esse elogio é muito bom receber o elogio né mas eu aprendi eu aprendi a não precisar dessas atenções todas porque gente quando a gente sabe quem a gente é nós somos tudo e basta eu não preciso mais da atenção de likes não preciso mais de comentários eu sou feliz sou feliz porque eu sei quem eu sou vamos ver se alguém fez uma pergunta aqui você também consegue ler os comentários eu consigo aqui tem um delay eu estou vendo aqui mas eu quero que você que você leia e escolha tá eu vou pegar pergunta aqui gente primeiro a gente fala aí se vocês estão gostando da live né a gente fugiu um pouquinho do tema voltou mas é assim mesmo eu ia ser hoje a gente falou a gente não anota nada não fizemos nenhum a gente não combinou nada ok não a gente não combinou nada a gente deixa fluir aqui que é a melhor coisa né mas vocês estão gostando tá interessante o tema vocês querem saber de alguma coisa eu estou procurando pergunta aqui tá gente vocês escreveram bastante aqui obrigada olha lá estão adorando a live as minhas largarças as largarças as que querem fazer parte de algo por isso se destroem achando que vão ser aceitas a maioria das pessoas que faz o que todo mundo faz é para fazer parte de um grupo e olha que interessante né falando do meu pseudo amigo que ontem me esculhambou nossa me chamou de falso de hipótese que ele não ia falar tudo que ele pensava de mim para não me magoar eu fiquei pensando né para ele me magoar ele teria que entrar dentro de mim tirar de dentro de mim o que eu acredito sobre mim mesma e colocar o que ele acredita sobre mim então como é que a pessoa pensa que tem o poder de me magoar não tem não não tem poder de me magoar é isso e aí a primeira coisa que eu que eu pensei assim né nossa a pessoa nossa eu tenho que tirar esse negócio esse sol aqui da minha cara que eu virar aqui ai ela está está com as linhas ele falou ele falou eu falei assim para ele nossa a pessoa ela ela valida uma amizade se você segue ela na rede social e aí ontem veio um amigo meu aqui ele ficou aqui até meia noite um amigo assim filho de uma amiga minha uma pessoa que eu gosto muito nós ficamos aqui até duas horas da manhã e aí eu falei ele falou mas você nem me segue eu falei pois é ele foi e daí tanto faz tipo estou aqui com você a gente se adora a gente conversa muito perde a hora e você nem me segue eu falei isso não faz diferença nenhuma não faz diferença agora a pessoa não é isso aqui você gosta ou não gosta dela porque você segue ou não segue em uma rede social é muito vazio é muito vazio muito vazio hoje eu recebi uma mensagem de uma pessoa que falou assim eu curto todas as suas postagens e você não curte nenhuma minha eu acho que eu acredito na lei do retorno e eu nossa gente eu realmente eu não vejo a postagem dos outros foi hoje que aconteceu isso realmente aí eu falei assim bom me perdoe se você levou na pessoal me perdoe se isso te incomodou mas eu não vejo a postagem dos outros para eu poder ver as postagens dos outros eu preciso ir lá na página dela eu eu se eu quiser ver eu vou lá na página dela e vou ver como é que ela está como é que estão as coisas mas eu não fico rolando Instagram e Facebook esqueçam gente eu não vou ver o que vocês postam só se eu for lá procurar o que você está fazendo né então assim mas é mais ou menos comum é comigo mas as pessoas elas se identificam muito com isso ai não gosta de mim não está me dando curtida não gosta de mim as pessoas não sei né elas se identificam muito com essa ilusão toda de rede social isso não é amizade hoje não tem amizade ai ai você é meu amigo nossa eles encontram a pessoa nunca viu na vida a pessoa daí se conhece daí fala assim meu Deus você já era meu amigo no facebook é ai gente ai as pessoas tiveram alguma pergunta não elas só estão dizendo que estão amando a live deixa eu ver o que que é a Angélica diz e se dizia seu amigo com esse tanto de pensamento ruim sobre você quando a gente não gosta a gente não convive simples eu penso assim eu nem vou falar aqui tudo o que ele falou pra não baixar a energia dessa live que está incrível mas ele falou coisas assim que eu só pensei daí eu pensei bom como os espelhos né tudo o que ele falou pra mim a gente acreditou nele né que o que eu falei realmente ele aceitou como uma verdade dele é deixa eu ver aqui gente as pessoas vêm e vão eu costumo dizer Karen no meu curso eu falo a Vanessa está aí as meninas estão aí elas sabem que a vida você nasce com um livro cheio de cálculos que você tem que resolver durante toda a sua vida se você só resolve um cálculo e a sua vida é perfeita até o final você volta e tem que ir todos os outros pra resolver e vai de volta então assim cada situação cada pessoa que aparece na sua vida cada coisinha aceite com amor resolva o seu cálculo e vá pro próprio é isso mesmo vá pro próprio quanto mais situações você conseguir superar aqui e liberar essa energia que era pra você e aceitar mais rápido você ir lá dar o teu salto quântico mais rápido você sobe com certeza quanto mais perrengue a sua vida tiver quanto mais frustração quanto mais você se sentir decepcionada melhor você fica forte sumindo sumindo vai lá eu sempre falo assim 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 a vida ela não tá aqui pra fazer a gente ser feliz a vida a vida está aqui pra nos desafiar para que possamos crescer evoluir né e aprender então se tudo fosse um mar de rosa se tudo fosse perfeitinho o que que você ia aprender aqui? nada né e como é que você ia voltar pro seu coração se você não conhece o contrário do amor então é por isso que a gente tem o ego o ego foi nos presenteado ele foi um presentinho um pacotinho eu vou te dar o ego pro ego levar você lá pra longe do seu coração te mostrar o contrário do que é o amor né aí você vai ter que fazer o caminho de volta tá mas nesse caminho de volta aí você vai ter os desafios porque aí cada desafio que você passar você vai chegar um pouquinho mais perto do seu coração então isso é a vida é a gente aprender a ser gratos por cada desafio porque cada desafio é uma é um aprendizado maravilhoso pra gente crescer né então eu escrevi no meu no meu escrevi lá no meu curso eu falo a pessoa que tá achando que vai um dia encontrar a felicidade plena ela tá numa ilusão total por quê? porque diz que eu não lembro quem que escreveu isso que a felicidade nada mais é do que um truque da natureza pra que a gente continue buscando porque se não existisse esse truque a gente não procriaria faz sentido a gente tem que ter de novo aquele momento de satisfação ali porque se ele ficar ali você para você não continua buscando mais você não evolui você não vai mais construir nada você não vai no continue a nadar continue a nadar né eu já encontrei eu já encontrei tudo que eu tava procurando agora eu vou parar que aí você morre aí você fica doente porque energia tem que circular o tempo todo então eu vou instruir a nadar adoro a mulher professora que eu tive até hoje tem uma coisa também que eu sempre falo a vida tem sim tem esses altos e baixos tudo mas quando a gente aprende a viver com gratidão com tudo que acontece na nossa vida né pessoas vêm pessoas vão pessoas machucam pessoas caem pessoas levando mas quando a gente aprende a viver com gratidão a nossa vida fica uma vida perfeita porque a gente entende que tudo que acontece é pro nosso bem né então ao invés de você se identificar com coisas e achar que aconteceu algo ruim com você e aí você entra naquela lamentação você se acha uma vítima por ter passado por aquilo não aí você começa a fluir com a vida você começa sabe eu tenho um vídeo que eu fiz aqui no meu canal que eu conto os três tipos de pessoas tem aquela pessoa que fica sempre na beirinha da praia né porque ela quer segurança então aí vem uma onda e carrega ela lá pra baixo né mas ela quer segurança então ela não quer sair da zona do conflito é tem o segundo grupo que eles são corajosos então eles nadam e vão vão buscar tudo mas ainda não estão fluindo porque eles estão ali atrás de metas né e suam camisa e faz isso e faz aquilo não estão fluindo ainda mas tem aqueles outros tipos de pessoas que eles nadam né até chegar a um ponto e aí vem a onda grande mas em vez da onda puxar a pessoa lá pra baixo a onda vai levando quer dizer a pessoa tá vendo que a onda tá na vida dela né mas ela vai vai surfando junto com a onda então é isso que é viver com gratidão né as coisas vêm as ondas aparecem mas aí você aprende a fluir junto com tudo isso que tá acontecendo e aí sim você pode falar eu tenho uma vida perfeita né eu tenho uma vida perfeita não que não que a vida está sendo sempre perfeitinha comigo me fazendo feliz mas que tudo que acontece é com perfeição na minha vida para o meu crescimento né então isso gente é muito amor é isso que a gente precisa entender é tudo muito amor envolvido em tudo que acontece na nossa vida e se a gente olha por esse aspecto não tem como a gente falar que a nossa vida não é perfeita sabe é assim que é assim que eu vejo a minha vida né não sei se você pensa assim também sim com certeza e é a aceitação aceitação hoje 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 eu fiz uma consultoria com uma moça que mora na Europa ela tem um marido perfeito um marido perfeito que ela queria ficar para o resto da vida e aí de repente ela descobriu que ele é viciado em pornografia mas veja o ego dela né o problema não era a preocupação com o marido estar com o vício o problema era ele estar desejando outras mulheres que não fossem ela e daí eu falei minha querida entenda uma coisa ele não está nem aí para aquelas mulheres ele só quer o estímulo pode ser qualquer pessoa então ela estava se sentindo traída se sentindo com muita raiva porque ela via aquilo como uma traição e aí eu tentei explicar para ela que ela tinha que conversar com ele e perguntar por que ele estava fazendo aquilo caso ele falasse que ele não conseguia parar que ele precisava de ajuda ela poderia ajudar e não continuar com ele e aí ela decide né mas achei muito engraçado que no final ela estava roendo a unha e daí ela falou assim ah então eu tenho o vício de roer a unha daí eu falei para ela e se o seu marido pedisse para você nunca mais roer a unha ah não consigo eu falei pois é agora você entendeu que ele esteja precisando de ajuda então a gente fala muito ego eu fui traída eu não quero saber e eu fui muito criticada quando eu fui traída pelo pai dos filhos e depois do divórcio tudo a gente continuou como melhores amigos como éramos quando casados só que sem a ligação homem e mulher porque na verdade nós nos dávamos muito bem nós éramos companheiros mas nós nos desejávamos e aí as pessoas não pediam porque para a sociedade eu tinha que odiar ele eu tinha que odiar e eu não sentia ódio por ele tanto que eu pedi o homem e chorei muito e pedi perdão para ele por tudo que eu tinha feito de mal para ele antes da traição porque ele me tratava bem eu não sentia mal então a gente aceita ação sabe aceita o outro como é não interessa o que ele faz e aí você decide se quer ficar para aquela pessoa ou não mas ficar julgando o porquê que a pessoa fez isso o porquê eu falei minha querida não está fazendo nada para você você acabou de falar que ele é um ótimo marido que ele acorda de manhã te abraçando te beijando que ele faz tudo por você que ele te apoia o mal que ele está fazendo não é para você não é para ele e poucas pessoas que conseguem ter esse amor no coração de olhar para o outro e aceitar como é e entender que isso não tem a ver com a gente ele não estava fazendo isso para prejudicar ela aí eu falei ah mas se ele quiser se ele quiser ajuda ele tinha me pedido eu falei como que ele vai pedir ajuda para você se você está reagindo dessa maneira julgando sim então a gente tem que começar a aceitar mais a vida como ela é principalmente as pessoas como ela está e tudo o que acontece é porque é necessário acontecer né porque quando duas pessoas estão juntas não é porque elas se escolheram ou não é porque elas se precisam essa é a grande diferença eu falei isso para ela também né então assim se está acontecendo isso é porque realmente ela precisa aprender algo aí né ela precisa crescer em algum aspecto na vida dela e isso é muito bonito quando a gente vê isso né é então é isso é o que eu falei para ela eu falei duas situações ou porque assim a maneira com que ela descobriu foi muito bizarra ela é estudante e estava fazendo aula online e conectou o celular dele na caixinha de bluetooth que estava com ela lá no quarto e ela começou a ouvir os vídeos então assim eu falei cara isso que aconteceu foi muito sinal ou para você ou por exemplo ele está ele está precisando de ajuda né pode ser que ele esteja querendo sair disso e não consegue ou para você se livrar disso porque ele não é a pessoa certa para estar ao seu lado para você realizar todos os seus sonhos então de duas uma mas o fato é que o universo está te mostrando alguma coisa sim você está criou aí a situação aconteceu para você e ele já era antes dela conhecer ele já era já era viciado e aí é isso então eu acho que ela ela não talvez não esperasse ouvir tudo o que eu vi eu acho que ela esperasse que eu falasse larga esse homem isso não vale nada eu não conheço ele eu falei como é que eu gosto de ouvir e não conheço ele as pessoas não gostam muito que eu fale isso mas eu sempre falo tudo é amor por mais que não pareça mas tudo é amor tudo é amor a gente só precisa entender as coisas uma dica interessante é assim e se fosse com você se pergunta e se fosse comigo e se fosse comigo sempre se colocar no lugar da pessoa e tentar entender isso é empatia isso é empatia porque às vezes a gente fica numa situação mas isso é o ego isso é ego puro a gente fica naquela situação só vê a gente fez isso comigo e eu estou sofrendo isso não é certo a gente só se coloca na nossa situação a vítima e aí a hora que a gente se coloca na situação da outra pessoa e começar a sentir o que a pessoa sente por que ela faz isso por que será e aí você começa a ter uma empatia e você começa a ver as coisas com outros olhos porque as pessoas não gostam de falar isso mas como eu falei agora tudo é amor e para a espiritualidade não existe traição você sabia disso? não existe traição para a espiritualidade então tudo o que acontece é porque é necessário naquele momento ninguém fica com quem a gente escolhe a gente fica com quem nós necessitamos isso é vibração é frequência e vibração então tudo o que acontece faz parte de algo que necessitamos aprender então é aquele negócio é todo amor então vamos entender isso com amor né? vamos nos colocar no lugar da pessoa vamos ter empatia e vamos ver o que a gente tem que aprender aqui e agradecer agradecer porque gratidão é tudo gente eu nem sei quanto tempo a gente está aqui sabia que horas são agora nós estamos aqui uma hora e 15 minutos uma hora e 15 minutos e aí meninas deixa eu só ver se elas fizeram mais alguma pergunta eu até agradeço mas fico remoendo o que fizeram o que acaba anulando o processo de agradecimentos como deixar de pensar no que te fizeram se isso me afetou demais quer responder assim quero ninguém te faz nada você criou a situação para a sua vida porque você precisava aprender como a Karen falou então assim quando você tem entendimento de que você é 100% 100% responsável por tudo o que acontece na sua vida você vai perceber que não existe a outra pessoa existe você e aquela pessoa participou como se fosse de um joguinho entendeu um joguinho de xadrez tem que ter todas as pecinhas ali para chegar alguém então isso é muito difícil porque nós crescemos aprendendo que os outros tem poder sobre nós é o que eu falei do meu amigo ex amigo ele falou eu não vou falar tudo o que eu penso de você porque isso te magoaria ele não tem esse poder ele poderia falar o que ele quisesse de mim isso é a opinião dele é a opinião dele ah mas o meu marido me traiu e eu não aceito você escolheu casar com esse homem você escolheu ele deve ter dado os sinais e você ignorou os sinais porque ninguém chega donada e vai lá e trai então o que você tem que fazer eu não aceito traição meu bem eu quero o divórcio ele não fez nada para você ele destruiu o casamento dele digamos assim então é esse entendimento que as pessoas tem dificuldade de ser eu sou 100% responsável pelo que acontece comigo e se eu não tenho essa capacidade de me elevar para vibrar numa ficar numa numa vibração onde só coisas legais acontecem só pessoas legais entre a minha vida onde eu tenho liberdade financeira onde eu tenho saúde se você não consegue se manter aqui e você fica aqui onde as coisas ruins teoricamente estão acontecendo na sua vida é responsabilidade de quem essa mentalidade é sua não é do outro não é isso Carrie é isso mesmo é isso mesmo porque eu sempre falo a gente nunca escuta nada que não temos que escutar a gente nunca vê nada que nós não temos que ver tudo que está acontecendo lá no exterior é porque nós pedimos para que acontecesse e porque nós pedimos para acontecer algo que a gente não gosta a gente pede inconscientemente é como carregar uma plaquinha aqui ó no peito né se uma pessoa tem medo ela vai né ela vai colocar carregar uma plaquinha aqui ó na frente por favor me mostrem mais coisas que eu possa ter mais medo ainda nessa vida é inconsciente né então o universo ele ele só manda para a gente aquilo que a gente está pedindo e é isso que a gente precisa entender se alguém falou uma coisa para a gente ou fez alguma coisa que nos magoou a gente pediu a gente pediu a gente tem que ter a certeza que fomos nós que criamos essa situação para o nosso bem é sempre para o nosso bem ok se a pessoa falou uma coisa que me magoou por que que eu tive que escutar aqui o que é que eu tenho que aprender se eu escutei algo que eu não gostei né o que que eu tenho dentro de mim que fez com que eu emanasse uma vibração para que voltasse isso para mim então tudo é aprendizado é tudo amor é tudo para o nosso crescimento né então é isso que a Silvana falou ninguém fez nada para você né você simplesmente criou uma situação e você só precisa saber o que você é quem você é né qual é o seu valor que você é tudo e basta ninguém consegue magoar você ninguém consegue chocar você a não ser você mesmo né alguém perguntou ali sobre crítica né por que que a gente precisa ouvir crítica olha lá tipo crítica crítica é algo que faz a gente crescer demais mas é aquele negócio cai tudo no mesmo quadro a gente só escuta aquilo que a gente precisa escutar a gente só escuta aquilo que a gente está pedindo para escutar uma pessoa que ela é muito criticada é uma pessoa que é totalmente insegura é uma pessoa que não ela faz as coisas com total insegurança de que ela é boa bastante né então ela ela escuta muita crítica quando uma pessoa faz tudo com segurança ela ela sabe que aquilo que ela está fazendo ela está fazendo de coração e ela vai ali ó ela enche o peito e vai porque ela confia ela não vai escutar uma crítica tá já faz tempo já faz tempo que eu não escuto mais crítica porque a crítica está aqui nós estamos aqui como é que nós vamos ter contato com crítica gente olha de vez em quando assim pinga assim sabe umas duas três vezes no ano eu escuto uns xingos né em algumas postagens porque eu sou muito direta mas já faz tempo gente que eu não sabe no começo quando eu era insegura era em cada postagem tinha ali umas três quatro críticas né uns comentários assim bem mas é porque eu ainda estava insegura eu estava fazendo uma transição da minha religião que eu tinha lá eu era evangélica estava fazendo a transição para despertar né a conscientização gente eu estava tão insegura eu tinha tanto medo que tudo que eu postava eu postava com uma insegurança e eu recebia crítica né então a crítica ela só vem porque a gente precisa escutar e aprender ok eu preciso ter mais segurança de mim mesmo né isso aconteceu muito comigo muito muito no começo meu Deus era assim uma coisa absurda tinha 100 comentários positivos eu ficava focando naquele rei tentando provar que o que eu estava falando não era o que ele estava ouvindo ah isso era o pior de tudo porque eu me identificava tanto com o que as pessoas falavam que eu retrucava ainda nossa gente eu lembro que é um caso que eu tive que chamar de advogado porque com o retrucar ali com a pessoa e querer provar que eu estava certa a coisa ficou uma coisa tão feia que eu tive que chamar o meu advogado então assim eu era uma pessoa tão insegura que eu tinha que querer provar para as pessoas que eu estava certa né então isso não acontece é uma energia desnecessária é uma energia desnecessária uma egrégora desnecessária que a gente cria de ódio porque quem está lendo está participando da egrégora o que aquela pessoa está pensando a respeito daqui não está te atingindo a minha gerente do youtube ela me falava assim quando você tiver mais de 50% de reprovação nas suas postagens você reclama enquanto você tiver 4, 5 deslikes 20, 30 10% não me venha reclamar porque você ainda está com saldo positivo e daí ela falou assim ali do lado tem um botãozinho que diz assim excluir comentário te incomodou exclui bloqueia tchau ela falou assim a melhor maneira de você lidar com hater é cortar o mal pela raiz e você sabia que no instagram se você clicar em cima do comentário e ficar segurando tem um lugar que diz restringir e aí quando você restringe você não bloqueia a pessoa continua ali contando como seu seguidor né mas se você comentar ninguém vê só você e ela ah, olha isso restringe você restringe a pessoa ela pode escrever ela pode ninguém vai ver entendeu ela não vai conseguir criar uma egrégora porque as pessoas que comentam negativamente elas querem o que? chamar atenção né claro voltar a atenção pois é isso também é uma egrégora gente, olha a gente está falando sobre egrégora quando uma pessoa que comenta algo negativo aí tem aquelas pessoas que amam comentários negativos e aí vai lá e comenta mais e comenta mais isso forma uma egrégora negativa né então só para vocês verem a força de uma egrégora né então é isso que a gente tem que prestar atenção e tomar cuidado então ao invés da gente se concentrar nessas egrégoras negativas aí vamos nos concentrar em egrégoras positivas né o que te faz feliz o que faz você ser saudável né o que contribui com você e com o próximo com o planeta isso são egrégoras positivas né é eu eu ia fazer um vídeo esses dias com o título assim curta tudo o que aparecer na sua frente tudo porque as pessoas tem mania de seguir as pessoas que elas não não estão para poder ver e falar mal né aí eu ia fazer o vídeo assim curta tudo abençoe as pessoas curta lá dê os like principalmente para as pessoas que você não gosta porque isso vai voltar para você é tudo isso que faz para o outro crescer volta para você não vai lá falar mal da pessoa por favor e sabe uma coisa tão engraçada que eu estava tomando banho outro dia e me veio uma imagem para cada dedinho para baixo que as pessoas dão elas recebem também um dedinho para baixo na vida delas você sabia disso? eu estava vendo muito interessante a gente ficou três deslikes né aí talvez seja os perdidos perdidos que entraram nessa live quem que são essas duas loucas não gostei da cara delas ele deu o dislike né mas a maioria das pessoas elas estavam lá no meu instagram no seu instagram elas vieram aqui só para fazer isso só para fazer isso só para dar dislike é muito triste a vida dessas pessoas sabe é muito triste é eu acho interessante isso eu não gosto de alguma coisa eu abandono e vou embora tchau saio é não precisa ficar atrapalhando a vida dos outros né mas eu achei interessante deles terem me falado bom para cada dedinho para baixo que as pessoas dão elas recebem também na vida delas um desses né então é isso aí mas quem que falou isso? o meu mentor eu estava tomando banho ele me deu uma imagem né ele me deu uma imagem porque eu estava falando nossa como é que as pessoas têm coragem de dar um dislike no vídeo de uma pessoa né será que elas não têm noção de que isso atrapalha o trabalho de alguém né e aí foi quando eles me falaram isso eu achei muito interessante porque é assim a gente recebe aquilo que a gente compartilha né é o que vai e volta gente não dão dislike gente dão like por favor para vocês receberem like na vida de vocês é por isso que eu nem sabia isso né você não tinha me falado nada mas é por isso que eu ia fazer um vídeo falando só deem curtido só deem like porque isso vai voltar para mim olha só nossa conexão gente é muito legal foi faz dois dias que eu estava tomando banho que eu fiz essa pergunta sabe porque as vezes eu tenho muitas dúvidas assim faz dois dias eu achei tão interessante é realmente faz tanto sentido eu tenho que fazer uma pergunta agora que talvez as pessoas queiram eu estou meio de ladinho porque olha aqui estou querendo que ele vá para trás do prédio logo ali mas está difícil quando eu pude de luz ele responde agora que eu não fiz ele está aí mas a cortina está fechada ele está por trás está forte está forte eu queria que fazer uma pergunta agora assim eu não tenho essa comunicação ainda com o mundo espiritual que você tem e já me fizeram essa pergunta ah mas se vocês são tão iluminadas e protegidas e não sei o que e tem esse auxílio espiritual porque que o canal de vocês não cresce porque que eles não ajudam levar os vídeos para as pessoas sabe aqueles questionamentos ah mas se então se vocês estão ali tudo protegido por que que não leva os vídeos por que que você tem que ficar pedindo para as coisas entendeu eu queria que você não tinha mais bom tem uma coisa bom gente é algo tão claro que eu não sei como que as pessoas ainda tem coragem de fazer uma pergunta dessa mas as pessoas que ainda estão lá fora iludidas com o mundo lá de fora elas fazem parte de uma egrégora negativa né então quando a gente começa a construir uma egrégora positiva para levar luz na escuridão para para poder ajudar é claro que a gente vai ter mais dificuldade do que as pessoas que falam mal sabe assim um canal que fala só mal das coisas que traz só coisas negativas os acontecimentos do mundo que fazem fofocas esses crescem assim ó bum porque as pessoas que estão dormindo precisam de distrações distrações tudo que é distração cresce explode se multiplica é isso o que a energia lá de fora quer das pessoas que elas se distraem quando uma pessoa se levanta para poder formar uma egrégora positiva é muito mais complicado é muito mais complicado reunir pessoas para uma egrégora positiva do que para uma egrégora negativa então um canal assim que só fala de luz que só fala de paz é bem difícil receber pessoas né muito mais difícil mas a espiritualidade trabalha sim para ajudar a gente não é que nós estamos sozinhos não né e a Silvana ela já está bem à frente aí com o canal dela né eu estou aqui agora no comecinho estou aqui ó engatinhando ali mas é mas é assim é uma coisa muito clara todas as pessoas que levam a iluminação lá para fora elas precisam de toda uma proteção da espiritualidade porque é mais difícil o caminho é mais estreito né você pensa assim também Sil era uma coisa que você tinha em mente sim e você falou né que o meu canal é grande mas o meu canal é grande porque ele começou falando sobre traição né então se você for ver meus vídeos que tem um milhão de visualização são vídeos que não tem nada a ver com espiritualidade expansão essas coisas e aí tem muita gente que fala assim ah eu me inscrevi para ver história real e agora só fica falando de energia de coisa arada é então veja né que as pessoas querem saber de desgraça da vida dos outros mas eu ainda acho legal contar as histórias porque eu estou ajudando aquela pessoa que está pedindo ajuda quando a pessoa mostra uma história ela está pedindo ajuda ela se propôs escrever toda a história dela pedindo ajuda é isso é legal eu comecei meu canal no YouTube porque eu trabalhava com network marketing eu não trabalhava não fazia esses vídeos assim que eu faço hoje né e lá no começo eu lembro que quando eu postava um vídeo eu tinha ali em duas semanas 16 mil visualizações quando eu falava sobre network marketing então aí você vê aonde está o foco das pessoas né o foco das pessoas está em ganhar dinheiro está em se distrair estão naquelas coisas que não tem nada a ver que não tem nada a ver com o coração com voltar para casa que é o nosso coração não tem nada a ver com expansão de mente né então essas coisas vão mudar porque o que está por vir né essas energias o ano que vem vai ser um ano também bem diferente então as coisas vão começar a mudar as pessoas vão começar a perceber que a intuição delas vão começar a ficar mais afiadinha né elas vão começar a escutar mais e vão buscar por si só mais espiritualidade então esses canais que estão nascendo agora são canais que vão ser chaves muito importantes para a humanidade né eu vejo assim eu comprei 25 25 cursos de psicoterapia olímpica 25 cursos que completam todo ciclo de terapia olímpica e a minha professora de yoga ela estava falando a gente estava falando sobre dinheiro né que ainda tem pessoas que por conta da religião acham que ter dinheiro ainda é uma coisa que Deus não gosta e aí ela falou assim nossa se as pessoas entendessem que nós estamos aqui para controlar a energia né tipo dominar as energias tanto na energia do nosso corpo todas as energias né para que a gente saiba eu quero essa para mim essa eu acolho essa que eu vou ajudar mas não faz parte de mim e tal e que o dinheiro nada mais é do que uma energia então a gente também tem que desmistificar isso é quando você está buscando espiritualidade você tem que doar tudo que você tem e andar de pé descalço na rua mendigando e isso é totalmente errado pessoa que faz isso não evoluiu porque o dinheiro é uma consequência de algo bom que você dá para o mundo e dependendo do que você acredita que você merece ter que é bom para você ele é uma consequência e você não faz o seu trabalho pelo dinheiro e se você quer morar numa munção você vai se você quiser morar numa chácara e plantar sua comida vai mas o universo tem todas as possibilidades para você conseguir aquilo que você quer independente eu já escutei também uma coisa tipo assim nossa você é tão espiritual mas você mora onde você mora você tem o carro que você tem como que pode uma pessoa espiritual ter tanta prosperidade as pessoas elas fazem essa ligação de ser espiritual e ser pobre então as pessoas ainda estão muito na polaridade de riqueza pobreza e eu falo assim a pessoa ela é espiritual quando ela é consciente quando ela é consciente de que na vida nós não temos que escolher ou isso ou aquilo na vida nós temos nós temos a possibilidade se nós quisermos em escolher tudo não isso ou aquilo é tudo sabe por quê? porque tudo nos pertence tudo nos pertence então é a nossa escolha de onde nós queremos estar então onde o meu coração está se meu coração acredita que espiritualidade é pobreza é claro que eu vou estar na pobreza mas se o meu coração acredita que espiritualidade também é prosperidade é alegria é festa é claro que minha vida vai ser assim só que não significa que tudo que eu tenho é o que me define não eu aprendi que com ou sem eu continuo sendo a mesma pessoa isso é o segredo de tudo isso aí isso aí é um dos pontos assim que diferencia uma pessoa pobre com dinheiro e uma pessoa rica isso ela é a mesma coisa se ela tem ou não tem porque quando ela se encontra ela é simplesmente a essência dela então se ela tem ou não tem ela é a mesma pessoa isso é ser espiritual trata as pessoas com igualdade não discrimina é é eu até falei num vídeo que eu fiz aqui até chorei acho que foi semana passada que eu estava tão emotiva que eu falei sobre isso eu falei assim gente eu ficaria tão feliz se eu pudesse morar agora numa floresta numa casinha tão simples sabe eu não preciso de tudo isso mas eu sou feliz aqui mas eu também eu sei que eu serei feliz em um lugar onde eu não terei nada disso isso é felicidade sabia isso é você ser feliz sem precisar de nada porque você já é tudo isso é ser espiritual gente isso é ser espiritual e ser o tudo você determina é o que eu falei ah eu acho que eu ia viver bem numa casa assim 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 acontece uma coisa comigo essa semana um corretor corretor me mandou mensagem e falou assim ah então é eu sei que uma vez você falou de vender seu apartamento e tal me adiciona no whatsapp aí eu adicionei ele e se viu o perfil dele e eu vi o apartamento dos meus sonhos o apartamento mas assim aleatório no perfil dele tinha um um videozinho lá que ele fez que ele faz vários eu entrei naquele e falei pro meu filho a gente vai morar aqui mas assim o apartamento é bruto ele não tem nem reboco ele não tem nada mas é a Karen sabe quando você tem dentro da sua cabeça a saída assim do seu quarto com uma das portas da floresta ali dentro um apartamento gigante com aquela pele de vidro com meu Deus eu olhei eu me vi lá dentro eu vi aquilo eu vi tudo e eu falei pro meu filho a gente vai morar aqui amanhã eu vou lá ver eu não tenho dinheiro pra comprar aquilo lá é caríssimo caríssimo e tem que terminar tudo ele não tem nada não tem nem porta ele é da construtora ele tá bruto o prédio já tá já tá pronto faz tempo mas tem três apartamentos que eles estão vendendo e por ser muito caro é difícil e eu só falei pro meu filho a gente vai morar ali e segundo eu vou lá ver e vou colocar a minha energia lá e eu vou ver cada coisinha que eu vou fazer e essa fé as pessoas não têm porque elas falam assim eu nunca vou ter isso é eu jamais daria eu jamais ia dar tanto dinheiro num apartamento e daí elas criticam quem tem aí eu com essa minha fé com essa coisa de ter certeza que o universo vai dar um jeito de me colocar lá porque aquele lugar é meu eu tô determinando é que nem cachorro que lisa então quando eu terminando eu tô determinando marcando eu vou falar assim isso aqui me pertence como que eu ainda não estava nesse lugar cara, eu consigo ver tudo tudo como que vai ficar e aí eu vou lá vou levar a minha energia lá pro universo entender que aquilo lá faz parte de mim e que eu vou morar lá aí, o que que acontece? aí a Silvana faz um lançamento ganha milhões e vai morar lá olha lá tem sorte na vida não é sorte você não entende você tem que acreditar e mesmo sem ter um centavo você pode comprar o carro dos seus sonhos que custa 200 mil reais que é o primeiro sonho das pessoas a casa própria e um carro mas vocês não acreditam nisso vocês nem acreditam que merecem como que vocês querem que o universo se inova todo se vocês não tem amor se vocês não tem fé se vocês estão nessas egrégoras ridículas que estão aí que vocês não estão obrigados de ficar aí o meu apartamento está vibrando aqui meu apartamento está vibrando aqui em cima ele não vai descer pra eu pegar ele eu tenho que subir é assim mesmo e é a escolha que você fez você escolheu isso é uma escolha as pessoas têm que aprender a escolher o que você quer escolher na sua vida ai não isso aí é muito pra mim eu prefiro pegar aquele lá que é mais baratinho é uma escolha que você está fazendo né Silvana não ela já escolheu aquele é meu e como que isso veio parar até mim tipo até agora eu não estou entendendo que o meu apartamento dos meus sonhos que estava na minha cabeça ele se materializou na minha vez tipo tipo o cara mandou mensagem lá no Instagram falando de vender meu apartamento umas coisas loucas e daí eu fui lá ver o perfil do cara estava lá e o cara vai me mostrar a segunda e eu agora eu só vou esperar o universo porque é assim que funciona eu não vou ficar sentada eu estou trabalhando eu tenho possibilidade de ganhar dinheiro não é que vai alguém vai chegar e falar assim ai eu disse de te dar de presente é não ai o trabalho o seu trabalho é elevar a sua frequência né elevar a frequência até a frequência do seu apartamento é isso e sabe e sabe que é essa chavinha que vira dentro da gente que o pessoal chama de lei da atração né que vira a chavinha eu estou numa empolgação de trabalhar tantos projetos aconteceram tantas pessoas que começaram a aparecer na minha vida porque o universo ele se molda para tirar e para trazer as coisas para a sua vida se é coisa boa que ele tira e coisa ruim que ele põe depende do que você acredita e do que você vibra então claro não a minha equipe ela é simplesmente fantástica fantástica assim a mesma vibe tem um deles que acorda e cinco da manhã ele medita ele vai pedalar ele faz roupa no forno ele 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 coloca as coisinhas ali a vibe dele do instagram dele é uma coisa assim alucinante ele põe foto do pôr do sol ele abençoa a vida dele as fotos meu Deus e eu conheci ele há dez anos eu não sabia que ia trabalhar com ele entendeu que lindo e o outro menino vinte e um anos vinte e um anos abandonado pela mãe desde os doze anos ralando pensa na luz daquele menino então cara veja o que você quer visualize quem você é primeiro eu sou um ser de luz entenda que você não é esse corpo você é o espírito usando o corpo não o corpo que tem o espírito e aí quando você se conectar com esse espírito e você não julgar mais as pessoas e você não se importar se estão falando mal de você se não estão se gostam se não gostam se a tua roupa é assim se o seu cabelo é assado se isso e aquilo quando você simplesmente ignorar tudo o que está aqui embaixo e só se preocupar com quem você é e o que você merece o mundo se transforma o mundo se transforma para você você nem lembra mais que tem covid que tem sabe você não lembra mais dessas coisas você não vai lembrar por quê? porque isso daí não está vibrando mais na mesma frequência que você é simples assim ai falei não sei até onde que veio isso mas era para falar não mas não gente é verdade porque as pessoas acham que é tão complicado a gente alcançar algo na vida né mas não é a gente só tem que saber que tudo aquilo que a gente quer alcançar tem uma vibração e para a gente alcançar essa vibração é necessário a gente mudar alguns hábitos e costumes na nossa vida tudo começa com hábitos e costumes essa é a primeira aula no meu curso hábitos e costumes o que que você faz pensa fala o dia inteiro né começa a mudar isso porque depende do que você pensa sente fala e faz te diz se você está vibrando lá embaixo ou se você está vibrando lá em cima né então se você é uma pessoa que se distrai com as coisas lá de fora que acredita em tudo que fala para você lá fora que se compara com as pessoas que os outros conseguem você não você está vibrando lá nos pontos lá de baixo lá embaixo do coração onde a vibração é bem densa mas a hora que você se concentrar apenas em você apenas no seu coração apenas no ser infinito que você você é um ser infinito tudo isso aqui te pertence basta você acessar basta você escolher eu quero tá então a hora que você começa a se concentrar nisso você começa a vibrar do coração para cima coração é a ponte que liga a terra e o céu então se você começar a vibrar no seu coração a vibração começa a subir e se a vibração sobra minhas amigas aí vocês começam a alcançar tudo na vida de vocês que vocês querem porque tudo que vocês querem tem a frequência lá em cima o dinheiro a frequência do dinheiro é a frequência da alegria ninguém entende isso para você para você chamar para você chamar o dinheiro na sua vida tem que ser alegre sim e quando eu olha como eu falo cara sabe eu já me vejo eu me vejo enche os meus olhos de lágrima porque eu eu estou lavando a louça e eu estou me vendo lavando a louça lá naquele apartamento sabe você está imaginando as plantas que eu vou colocar tudo já está tudo certo como tudo Sil olha isso a Isaura disse parece a Sil falando eu acho que realmente a gente é muito parecida é não é à toa que a gente se atraiu é assim mesmo porque é tão simples quando a gente entende as bases da lei da atração as pessoas lê livro de lei da atração escuta vê um monte de vídeos mas elas não sabem aplicar a lei da atração na vida delas é tão simples não sabe eu também não sabia eu também não sabia eu conto no meu curso que quando eu me separei eu achava que dinheiro ia resolver a minha vida e daí eu comprei aquele livro segredo e ficava repetindo o dia inteiro assim ai eu sou rica eu ganhei na mega cena eu sou rica eu ganhei na mega cena e menina sai daí menina você não está me incomodando não podia ter sentido uma pessoa que fez uma pergunta deixa eu ver aqui Kélin como você vê uma pessoa que cometeu um assassinato da mesma maneira que eu vejo você da mesma maneira que eu vejo a Sil da mesma maneira que eu vejo uma árvore da mesma maneira que eu vejo meu cachorrinho sabe por quê? é porque para a espiritualidade não existe diferença entre um e o outro entre um ser e o outro todos nós viemos aqui para viver um processo cada um tem um processo para viver uma pessoa que comete um assassinato não é que ela ela já nasceu com aquela vontade de cometer um assassinato vai lá procurar ver como é que foi a infância dessa pessoa então sabe o que acontece com a humanidade a humanidade aprendeu a viver com julgamento de culpar os outros então quando as pessoas olham para um assassino vem todo aquele julgamento pesado sobre ele claro que ele fez algo que ele não deveria fazer isso vai contra as leis universais matar o próximo tá claro que ele fez algo que é uma coisa muito triste só que quem é que vai olhar para essa pessoa e procurar saber como é que foi a infância dele como é que ele foi tratado o que que foi que aconteceu na vida dele para ele chegar até a tal ponto de cometer um assassinato né então eu vejo essa pessoa da mesma maneira que eu vejo a humanidade inteirinha sabe por quê? porque muitas pessoas estão cometendo crimes a cada segundo inconscientemente crimes toda vez que você apoia algo que coopera com o sofrimento de um animal isso também é um crime isso não faz você ser menos assassina que um assassino um assassino de verdade então assim eu olho um assassino como qualquer outra pessoa ele é uma pessoa ele é um ser ele é um ser com coração por mais que ele tenha feito algo que machucou a família todinha que tirou a vida ele é um ser e todo ser precisa ser amado e respeitado tá? então é assim eu já me senti culpada por não ter ódio de ver um assassino quando ele dá uma entrevista tipo eu não consigo olhar com ódio eu olho com não é nem piedade é compaixão porque pena também não é um sentimento bom mas gente eu não consigo eu não consigo e eu me sentia culpada eu falava meu Deus todo mundo contra o cara e só eu aqui tendo esse esse sentimento e hoje eu entendo graças a Deus eu tenho esse sentimento dentro de mim mas isso não quer dizer que eu não ia falar pro cara prazer eu sou Silvana eu apoio o que você fez não isso não tem nada a ver com apoiar gente eu não apoio isso eu só tô dizendo a maneira que eu vejo porque quando quando você quando você desperta quando você tem um grande despertar você aprende a não ver o corpo da pessoa você vê o coração você vê a essência tá então todos nós somos essência todos nós somos seres infinitos o que o corpo faz faz parte do personagem que ele veio viver aqui não tem nada a ver com a essência dele ok e a espiritualidade olha a sua essência e não o seu corpo tem mais uma pergunta que as pessoas amam esse tipo de assunto hein e como você enxerga quem suicidou-se muito simples uma pessoa que se afastou totalmente do que ela é uma pessoa que que se afastou totalmente do que é amor do que é vida né ela é uma pessoa que realmente não conseguiu ver a vida e ela acaba acaba tendo tanto sofrimento que ela acha que se ela tirar a vida dela o sofrimento acaba só que essas pessoas que tiram a própria vida não tem noção do que que é morte as pessoas acham que morte morreu acabou foi lá pra baixo da terra foi pro braço dos pais virou estrelinha agora tá tudo em paz é o contrário quando a pessoa morre o trabalho começa e quando a pessoa morre tudo aquilo que ela era e que ela sentia fica 10 mil vezes mais forte então uma pessoa que tira a própria vida o trabalho é 10 mil vezes mais pesado então ninguém descansa depois que morre tá ninguém não existe isso tá gente descansou depois da morte não existe então uma pessoa que se suicida ela tem um espacinho dela pra ela especial pra onde ela vai então essas pessoas que temos aqui hoje em dia que são as energias os espíritos que desencarnaram e que estão perdidos por aqui né que estão vindo tudo pra cá a maioria deles são pessoas que tiraram a própria vida tá são pessoas que continuam perdidas pra onde elas vão ok acho que é isso né minha amiga acho que é isso né Sil senão a gente fica até amanhã aqui e que seria gostoso mas mas já são 15 para as 11 ela tem que fazer um outro vídeo né Sil então vamos terminar por aqui não será a nossa última live é tão gostoso fazer live com a Sil que a gente nunca quer parar mas gente olha bom eu não tenho nada para perguntar mas eu queria falar que esse chat e live aqui ele fica né ele fica lá a gente consegue sempre olhar o chat aqui e vocês podem se a gente não conseguiu responder uma pergunta aqui de vocês senão a gente fica aqui muito tempo faça a pergunta embaixo do vídeo que eu e a Sil vamos olhar tá a gente vai olhar a gente vai responder qualquer coisa que vocês quiserem perguntar eu estarei aqui a Silvana também para ajudar vocês tá bom Sil fica mais um pouquinho aí eu vou eu vou fechar aqui eu vou me despedir de todas vocês que estiveram com a gente muito obrigada pelo carinho né por todas as mensagens pelo amor que eu senti o amor de vocês muito obrigada e nos vemos na próxima live nós temos quarta-feira Sil vai ser muito legal a live com o Jordalei dos Santos ele é um médium nossa um ser de luz assim tremendo vai ser na quarta-feira nós vamos falar sobre mediunidade na quarta-feira vai ser muito interessante tá vai ser as três horas da tarde no Brasil na quarta-feira vai ser muito interessante tá então gente para todos vocês um beijo grande e nos vemos em breve tchau gente tchau 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 tchau